Aleluia! É assim Talvez o coxo até pensou Não tem jeito pra mim E pelo tempo que passou Eu vou morrer aqui Se rastejando Esperando a vida inteira Por um milagre Junto a porta das ovelhas As águas agitavam Quando o anjo descia O coxo rastejava Em meio àquela correria Mas ninguém ajudava A mão não estendia A cada dia que passava Mas em sua cama ele sofria Mudou, ó! Mas Jesus chegou E a ele perguntou Tu queres ficar só? Porém o coxo lhe falou Senhor, eu não tenho ninguém que queira me lançar Nas águas desse tanque para me curar Mas antes disso outro Desce o meu lugar Mas Jesus olha pra ele e diz Filho! Levanta, toma a tua cama E começa a andar E na mesma hora Pois se acalha Pois quando Jesus chega Tem paralítico andando Tem mundo falando Tem churudo ouvindo cego Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cativos libertados O morto ressuscita Mas nele vem a vida Tem salvação de almas Porém a tua casa Tenha viva a minha vida Se eu fosse você Eu levantava a mão E adorava Tem portas abertas Oasis no deserto Dá em mim! Vitória na guerra Pois quando ele chega É pra mudar o quadro Levanta até caído Dá força alcançado Você chegou assim Irá sair daqui Cheio de força Ele dá força pra tu guerrear Quem quer receber força? Ele dá graça para tu ganhar Tem força pra guerrear Tem força! Tem força! Recebe! Recebe força! Ele tem força! Recebe força! Tem força! Ele dá força! Tem força pra guerrear Tem força! Tem força! Todos pensavam que ele ia continuar ali Mas quando Jesus chega Tem milagre no lugar Tem paralítico andando Tem mundo falando Tem surdo ouvindo Chego enxergando Enfermos são curados Cativos libertados O morto ressuscita Mas nele vem a vida Tem salvação de almas Tem cura da tua casa Tá descendo! Tem vida restaurada Cumprimento De promessas Tem portas abertas Ou aziz no deserto Tem vitória na guerra Pois quando ele chega É pra mudar o quadro Levanta até caído Dá força alcançado Você chegou assim Você chegou assim Irá sair daqui Cheio de força Não vai É! Jesus tem força Tem força Recebe força Quem quer receber força? Tem força Pra guerria Tem força Tem força Ele dá força Recebe força Ele tem força Tem força Recebe força Quem quer receber força Quem quer receber força dele hoje aqui? Ele dá força Minha voz é acabada